Olá família, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão, a mais uma palavra aqui pelo canal, tá bom? Vamos de entendimento do pai? Eu quero falar sobre esse tema, um sábio veredito, uma sábia decisão, tá bom? Vamos entender. Queridos, muitas questões que acontecem no meio da sociedade, o que falta na verdade é de sábios conselhos ou sábias decisões. É por isso que infelizmente muitas pessoas sofrem, nós sofremos por tomarmos decisões de maneira precipitada, ansiosa, emotiva, etc, etc. Mas, biblicamente falando, nós vamos encontrar aqui alguns conceitos interessantes, pra quê? Pra que nós não venhamos sofrer o efeito, né, dessas decisões, dessas situações. É não responder precipitadamente, é analisar os fatos, é estudar o teor, o acontecido, o contexto, para dentro daquele contexto nós tomarmos decisões. Eu falo isso porque a gente já passou por várias experiências do tipo, Certa feita, uma pessoa, uma jovem, uma mulher, ela queria um tipo de aconselhamento, um entendimento bíblico, né, dentro da graça de Deus, sobre uma dificuldade no seu relacionamento e tal. É claro, eu não vou expor ninguém aqui, mas se a pessoa estiver ouvindo e ela entender que eu estou falando com ela, isso não é nada demais, isso não é uma indireta, tá? É apenas um fato, uma situação, onde nós passamos e nós trazemos como experiência, pra pessoa aprender e nós também aprendemos com isso, como nós aprendemos. Essa pessoa queria conversar algo acerca do seu casamento, mas sem o seu esposo presente. E eu fiquei a meditar e eu me preocupei com aquilo, porque eu já vi isso muito no sistema religioso, e isso só traz confusão. Porque quando você só ouve uma parte, quando você só vê por um ângulo, então você pode tomar decisões precipitadas, né, falar coisas fora de um contexto, e isso dá e gera um problema terrível. E pra corrigir depois, só o pai. Então, abençoado, essa pessoa me pediu alguns conselhos e eu falei, olha, a gente pode conversar, mostrar dentro do contexto bíblico, dentro da graça, essas questões, mas tem que estar você, vocês, vocês, né, o casal. Não pode só eu e você falar sobre isso. Ah, mas sua esposa pode estar com você, ainda que minha esposa esteja presente. Mas se você está falando sobre essa questão pessoal, ele tem que estar presente também. Essa pessoa precisa estar presente. E aí, abençoados, a gente dialogou depois, no caso, todo mundo junto, e foi uma conversa bem saudável, bem gratificante, e todos foram edificados. E dentro da Bíblia, nós vamos entender Deus olhando desta forma também. Olha, o próprio Deus, sabe? O próprio Deus analisando os fatos e não trazendo uma sentença sem ouvir ambas as partes. Porque o problema é esse. É como eu falei, dando essa experiência aqui de vida. É você ouvir um lado, sabe, e não ouvir o outro. Então, aquele que falou a sua versão, ele sempre vai estar com a razão. Eu fico analisando, querido, quando alguém faz uma fofoca com o seu nome, pra alguém, aquela pessoa que ouve, muitas vezes ela não ouviu o outro lado. Mas ela já sai te julgando, te pré-julgando. Ah, me falaram isso de Elso. Ah, me disseram que Elso falou isso. É, mas você ouviu? Foi isso que falou? Sobre que contexto isso aconteceu? Ah, falaram isso de Beltrano pra mim. Eu acredito que foi verdade. Você acredita por quê? Entendeu, abençoados? Então, como eu falei essa questão de casamento, essas coisas, há muitas vezes a pessoa traz uma versão, mas o outro não tá presente pra dizer, não, não foi bem assim, não. Sabe, abençoado? Então, a gente tem que analisar e julgar segundo a justa justiça da palavra, mostrando dentro do evangelho o porquê do nosso posicionamento, e porquê, e eu digo nosso posicionamento baseado, se estiver baseado no evangelho, para a palavra nos dar respaldo. Então, um sábio conselho, uma sábia decisão, um sábio veredito, pode, sabe, nos livrar de situações constrangedoras, desde quando há uma análise dos fatos. Eu tô falando isso porque, olha o que aconteceu em Gênesis. Deus não viu tudo, Deus não sabia de tudo, Deus não presenciou tudo, Deus onisciente, onipotente, onipresente, entendedor de todas as coisas. Sim, mas Deus fez questão de ouvir as duas partes, ou as partes envolvidas, e não ouvir só a versão de alguém que lhe contou algo a respeito de outro. Sabe? Ah, falaram isso, falaram aquilo. Entendeu, abençoado? É interessante porque, no decorrer da vida, a gente vai passar por essas coisas. Isso é bem que natural. Você sabia que, às vezes, alguma pessoa desenvolve por você, sabe, uma empatia, sabe? Desenvolve por você algo que, só porque o outro falou? É isso mesmo. Muitas pessoas desenvolvem por você, nutrem por você, ou um sentimento positivo, ou negativo, baseado no que o outro falou. Eu lembro que, certa feita, eu estava numa academia, malhando, pegando um pezinho, e tinha um abençoado, que ele me olhava todo atravessado, e eu conversava com os amigos, tal, tal e tal, e ele passava ali, malhando, na academia, tal, só que ele sempre me encarando, me olhando torto. Quando foi um dia, ele estava pegando um peso, e aí eu vi que estava muito peso para ele, eu fui auxiliar, eu falei, ajuda aí, amigo. Aí eu fui segurar a barra, até para evitar o acidente, aí ele, obrigado, e depois que terminou, ele olhou para mim e falou, rapaz, eu tinha uma outra visão de você. É porque me falaram que você é tirado, que você é lutador, que você é isso, você não é nada disso que falaram de você para mim. Viu aí? Quer dizer, a pessoa já estava desenvolvendo por mim, um sentimento ruim, nutrindo por minha pessoa, uma coisa ruim, porque ele não me ouviu, ele nunca conversou comigo, ele nunca sentou comigo, mas falaram para ele, que eu era assim, que eu era assado, e ele acreditou. Como eu falei, aos dois lados da moeda. E muitas pessoas podem nutrir por mim e por você, uma coisa boa, quando na verdade não é tão boa. Como assim, irmão Elson? Claro, sabe aquela pessoa que você vê sorridente, alegre, descontraída, às vezes você diz, poxa, aquela pessoa é... Mas, nem sempre é aquilo que a pessoa vai transmitir para você. Ou, muitas vezes, a pessoa é aquilo, mas quando você não vê aquela pessoa mantendo aquele padrão, você já começa a... Mas fulano era assim, agora mudou. Gente, nem sempre a gente vai acordar de bom humor. Sabe? Eu lembro que no sistema religioso, tinha muito essa coisa de... melancolia, né? Tinha irmãos que se você chegasse e desse... Paz do Senhor? Oi, paz do Senhor! Não sei o que, então te abraçava, te beijava. No dia que você chegava, até por questão de vacilo, né? Ou, sei lá, sempre passando por alguma situação, e você estava preocupada, mente longe, você não deu uma atenção devida àquela pessoa, aquela pessoa já começou... Ah, fulano nem falou comigo hoje. Não sei o que, não sei o que. A gente, eu e minha esposa conversávamos sobre essas situações, e, quando a gente reúne pessoas, a gente passa por muito isso, irmão. Porque, sempre chega pessoas diferentes, no nosso meio, e, aquelas pessoas que estão chegando agora, elas precisam de uma atenção especial, a gente não conhece, as pessoas, às vezes, vem, detonada do sistema, cheia de, 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 de problemas, cheia de dúvidas, cheia de angústias, e aí, a gente precisa dar uma atenção especial para essas pessoas, num momento ali, para, para acolher essas pessoas. Mas, geralmente, tem no nosso meio, aquelas pessoas que ficam, sabe? Ah, o irmão Elso, é, era uma coisa comigo, agora, porque chegou o Beltrano, chegou o Ciclano, agora, a atenção é só para aquela pessoa. Querido, tem que amadurecer. nem sempre a atenção vai ser voltada só para você. E eu que o diga, no meu, na minha situação, é pior ainda, porque, quando eu digo eu que o diga, porque a gente que conversa com muitas pessoas, seja, conhecido aqui no YouTube, pelas redes sociais, e, no WhatsApp, e, pessoalmente falando, a gente tem que administrar tudo isso, sabe? Entender, procurar, na medida do possível, entender o outro, e é difícil, abençoado, às vezes, dá dor de cabeça, sabe? Oh, ah, você nem me abraçou hoje, você já foi logo abraçando o fulano. Calma, abençoado. E, eu lembro que, a gente sempre, na medida do possível, a gente está se reunindo aos domingos, e eu faço questão, de pegar na mão de todo mundo, mas, se, se você deixar de pegar na mão de alguém, infelizmente, até em graça tem isso. Alguém já te olha, ah, nem falou comigo hoje, não sei o que, bebê, bebê. Queridos, infelizmente, isso acontece, né? Mas, paciência e que haja maturidade, tá bom? Então, olha o que aconteceu dentro desse contexto, olha como Deus julgou essa situação. Gênesis, capítulo 3, versículo 9, e em diante. Diz assim, E chamou o seu Deus Adão, e disse, onde estás? 10. E ele disse, E se ouvi a tua voz, soá no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. 11. E Deus disse, Quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei, para que não comesse? O que foi que Adão disse? 12. A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. Adão disse o quê? A mulher que tu me destes por companheira, me deu e eu comi. Então, observe que Deus, Deus não sabia de tudo, Deus não viu tudo? Sim. Então, Deus poderia dizer, Ah, foi, Eva te deu, foi. Ô, meu filho, vem cá, rapaz. É, aquela Eva é malvadinha, né? Aquela Eva tirou você do seu normal, né? Mas não, abençoado. Deus não ficou apenas naquilo que Adão falou para ele. É o que eu acabei de falar. Muitas vezes você nutre um sentimento por uma pessoa, você passa a ter antipatia, antipatia, ou empatia pela pessoa. É os dois extremos, né? Ou você passa a gostar, ou você passa a odiar aquela pessoa, se baseando naquilo que falaram para você dela. Mas você não conviveu com ela, você não o conheceu. É por isso, abençoado, eu particularmente, eu sou muito contra isso. Às vezes eu vejo muitas postagens nas redes sociais, e isso a mídia, esse fake news, né? Essa febre aí. Às vezes as pessoas pegam uma pedaço de um vídeo, né? Ou de um áudio, e coloca, lança sem um contexto. E as pessoas veem aquele vídeo, escutam aquele áudio, já começam a fazer um pré-julgamento baseando-se naquilo. E aí começa a ter raiva da pessoa, começa, sabe? Algum tempo atrás aí, teve uma mulher, se não me engano foi no Rio de Janeiro, ela foi assassinada, porque disseram que ela estava fazendo, pegando criança para sacrificar, para fazer magia negra. Na verdade a mulher sofria de problemas psíquicos, era uma mulher religiosa, era uma mulher do bem, uma mulher que não tinha nada a ver com isso. Mas falaram, simplesmente porque a mulher pintou o cabelo, e deram característica de uma suposta mulher, de uma outra pessoa que... estava supostamente pegando crianças, e pegaram aquela mulher e mataram. Não sei se vocês viram isso, faz um tempinho, se eu não me engano foi no estado do Rio de Janeiro, mataram essa mulher paulada, abençoado. Foi algo muito triste. A mulher era inocente. Quantas pessoas sofrem inocentemente, porque falaram, porque caluniaram, porque pegaram algo fora do contexto, e expuseram para a mídia, e aí criaram uma imagem deturpada daquela pessoa. Adão tentou fazer isso com Eva. Quando Deus disse, você fez isso, Ele disse, foi a mulher que tu me deste. Então, como eu falei, Deus poderia dizer, então, está certo, já que foi ela. Então, não, Deus procurou, mesmo sabendo, Deus procurou ouvir o contexto, o que estava acontecendo dentro daquele contexto. Isso são lições para a gente aprender, abençoado. Ouvir o contexto da história. Certa feita, eu me lembro que eu estava pregando uma palavra, e eu falava sobre genocida em massa, falando das histórias de Hitler, de Janskan, falando desses homens, Renan Cortez, Pompute, falando desses homens aí. E eu lembro que eu estava desenvolvendo essa mensagem, eu falava sobre Adão, que pela desobediência de Adão, pelo pecado, veio a morte, e a morte passou a todos os homens. Acho que vocês já ouviram essa mensagem aí. E eu falava que ele foi o maior homicida da história, né, que matou a humanidade no sentido de separação de Deus. E quando eu estava dando esse sermão, uma pessoa gritou no meio da nossa reunião, gritou assim, é igual o governo que está aí, que não dá vacina para as pessoas. Então, observe, queridos, se você está em um ambiente, eu estou falando de uma outra coisa, de um outro contexto, aí alguém começa a defender partidos políticos. Foi eu de direita, foi eu de esquerda, não sei quem matou, não sei quem roubou. Olha a situação que eu vou ficar, porque ali existe um público que está também dividido, que tem opiniões diversas. diversas. E eu tive que contornar a situação para dar um basta naquilo, dizendo, sabe, eu tive que usar mesmo que isso é infantilidade. Porque nós estávamos falando dentro de outro contexto. Por quê? Porque eu não queria ver essa baderna. É igual grupo de WhatsApp, de família. Querido, nós estamos vendo famílias divididas por causa de religião. Não brigue, não brigue com a sua família. por causa do evangelho da graça. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, deixe lá. Não brigue com a sua família por causa de partido político. Isso é bobagem, abençoado. Isso tudo passa. Então, Deus queria ouvir as versões, Deus queria ouvir o contexto, entender o contexto da coisa. Até parece que Deus não entendia, né? Mas Deus mostrando para o homem que é assim que deve fazer. Um sábio veredito. Então, ele... 10. E Deus disse, quem te mostrou, porque eu ordenei para você não comer. Ele disse, Adão disse, a mulher que me deste por companheira, ela me deu e eu comi. Olha o 13 que aconteceu. E disse o Senhor, a mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. 14. Então, o Senhor disse a serpente, por quanto fizeste isto, maldita serás mais do que todos os animais criados no campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó da terra comerás todos os dias da tua vida. Então, é uma lição simples aqui, mas só para você entender o contexto, você viu que Deus procurou que eles se entendessem. Porque Adão culpou a mulher, a mulher culpou a serpente. E Deus queria saber ou mostrar que estava interessado em saber o que de fato tinha acontecido. E não fazer um pré-julgamento de uma fala solta, de um áudio, de algo que saiu dentro de um contexto que você não entendeu, como eu falei, um vídeo cortado, uma frase solta, um texto, um contexto isolado, e você saiu destruindo, fazendo coisa, criando situações onde não havia. entendeu, abençoado? Olha outro assunto interessante, olha aqui, olha que lição, 1ª Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante. Olha que decisão de Salomão. 1ª Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele e disseram a uma das mulheres, Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa mesma casa. Eu tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Entranho, entranho, estranho, melhor dizendo, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. 19. E o rei estava ouvindo isso. 19. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitou sobre ele. Ele aventou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua ceva e deitou-o no seu seio, o seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho que havia tido. Versículo 22. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, não é teu, o morto é teu, e o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então, uma dizia que o filho morto não era dela, porque a outra colocou o morto no peito dela, a outra dizia, não, o vivo é meu, o morto é teu, e ficou aquela briga. E agora, abençoado, quem estava com a razão? Ambas estavam conscientes, mas o rei não queria fazer um pré-julgamento sem entender, não queria sentenciar, não queria dar um veredito, ele queria entender o que estava acontecendo. Olha lá, versículo 23. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz, não, por certo, o morto é o teu filho, e o meu é o vivo. Disse mais o rei, 24, trazer-me uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, divide em duas partes o menino vivo, e dá a metade a cada uma, a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher, 26, mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe entristeceram por ser seu filho, e disse, ah, senhor, ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, de modo nenhum, Mateis. Porém, a outra dizia, nem teu, nem meu, divide-o antes. 27, então respondeu o rei, e disse, dai a esta mulher o menino vivo, de maneira nenhuma o Mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, quando o rei Salomão propôs em dividir o filho, aqui não era a mãe, gritou, pronto, pode dividir. Mas a que era a mãe, a que de fato tinha gerado, ela disse, não, pode dar para a outra, eu prefiro ele vivo com a outra, do que morto comigo. Entendeu, abençoado? E o rei, ele julgou justamente segundo a justiça de Deus. Ele procurou, ele usou de sabedoria para ouvir ambas as partes. Ele não saiu tomando decisão porque uma chegou e disse, não, o meu é o vivo, o dela é o morto, e ela colocou o morto comigo e pegou o meu vivo, sabe? Ela não saiu fazendo isso. É o que eu tenho falado. Muitas pessoas saem criando situações quando você não ouve ambas as partes. como eu dei exemplo daquela mulher ou daquela moça. Já pensou se a moça dissesse para mim, não, porque o meu marido fez isso, fez aquilo outro, ele fez isso, ele disse isso, mas cadê o marido? Cadê ele para se defender? Ele não estava presente. Ele não estava entendendo do que estava acontecendo. Então Salomão procurou saber o que estava acontecendo ali para a partir de então tomar a decisão. infelizmente tem muitas pessoas que não prestam atenção nesses detalhes. Simplesmente alguém falou, ouvi um pedaço de um vídeo, ouvi um áudio, ouvi um comentário de alguém e como eu falei daquele jovem da academia vague, né? Não sei se ele está me ouvindo ou pode ouvir uma mensagem. Hoje ele é meu amigo. Por quê? Porque ele me olhava baseando-se naquilo que disseram, naquilo que falaram. mas ele não tinha conhecimento, ele não conversava comigo, ele não tinha relação alguma de proximidade comigo. Tá bom, abençoado? Olha outra situação bem interessante também, e essa é bem conhecida. Está lá em João, João capítulo 8. Olha lá, João capítulo 8. A mulher pega em ato de adultério. Olha lá, João capítulo 8, versículo 3 em diante. Olha lá, João capítulo 8, versículo 3 em diante. E os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E quando no meio disseram, mestre, esta mulher foi apanhada em um próprio ato de adultério. E na lei de Moisés nos mandou que as tais sejam apedrejadas. Tu que dizes. Ué, mas a lei de Moisés dizia que era para apedrejar o homem e a mulher. e não somente a mulher. E aí? A lei não dizia que era para apedrejar? Se Jesus não consulta com sabedoria se não conhecesse a lei, o que dizia a lei, Jesus poderia apedrejar. Mas Jesus não saiu apedrejando. Jesus queria entender o que estava acontecendo. E por certo, cadê o outro? Cadê o cúmplice do crime? Ele não estava. Tinha que trazer os dois. Ah, mas na lei de Moisés, Moisés disse que é para apedrejar. E isto, diziam eles, tentando apanhá-lo para que o acusasse de alguma forma. Mas Jesus, inclinando a cabeça, escrevia na terra com o dedo. E reclinando-se, e como insistisse a perguntar-lhe, direitou-se e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E tornando-se a inclinar, continuava a escrever na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Direitando-se Jesus e não vendo ninguém, disse, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Senhor, ninguém. Jesus disse, eu também não te condeno. Vá, mas não pegue-se mais. Então, observe que dentro desse contexto, teoricamente, Jesus tinha que apedrejar a mulher. Mas faltava o homem. Mas eles queriam pegar Jesus em uma falha. Então, sempre é assim, abençoado. Quando quero te pegar uma falha, quando querem te caluniar, sempre vão inventar alguma coisa a teu respeito. Outro dia, eu vi no YouTube um pregador da graça expondo alguns áudios fora de contexto do nosso irmão Geraldo. Totalmente fora de contexto. Mas dizendo que o nosso irmão estava recebendo o dinheiro. Um áudio totalmente fora de contexto. Outro dia, pegaram um vídeo também desse mesmo irmão, Geraldo, dizendo que Geraldo estava construindo um templo. E aí mostraram, está aí nas redes sociais, um templo, um galpão, e Geraldo falando. Viu como uma situação gera polêmica? Algo fora de contexto, expondo o irmão e caluniando o irmão. quando na verdade era uma outra situação que não tinha nada a ver com essas calunnias, com essa difamação. Então, abençoados, que nós venhamos aprender a julgar dentro do contexto, entender o que está acontecendo de fato, para não estarmos aí criando situações constrangedoras e desfazendo de fato de uma amizade verdadeira por causa de mal interpretação. Tá bom? Graças e paz. Graças eternas. Graças eternas.